É pra apaixonar, Carlinhos quer estar Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você que eu sabia Te esqueci, há uma semana atrás É aquela loucura de mudar, passava dor Esquece, meu negócio falou Te fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Te esquece, já tá fora, é bem melhor Coração, receita, de oito em oito anos Uma dose de amor, já tomei Funcionou, eu sou paciente Desse coração, meu doutor Desse anjo a ganhar, nem sinto mais sua pauta Desse anjo a ganhar, nem sinto mais sua pauta E aquela loucura de mudar, passava dor Esquece, meu negócio encalou Fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração, receita, de oito em oito anos Uma dose de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração, meu doutor Coração, receita, de oito em oito anos Uma dose de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração, meu doutor Desse anjo a ganhar, nem sinto mais sua pauta Desse anjo a ganhar, nem sinto mais sua pauta Era pra ser só uma aventura, um pico e nada mais Era pra ser o momento, qualquer um pico e nada mais Mas quando chega a noite, dá vontade de te ver Te ver O que fez comigo, eu não consigo esquecer Você é Você é Fica um pouco mais Então fica Então fica um pouco mais Fica Um pouco mais Acordem cedo pra se aguardar e a gente conversar Cadê minha coragem? Não sei o que eu vou falar Se eu disser que estou apaixonado Se eu disser que estou apaixonado, vai ferrar Eu sei Eu sei Eu sei O que fez comigo, eu não consigo esquecer Você é Fica um pouco mais Então fica Fica um pouco mais Fica Um pouco mais Então fica um pouco mais Fica Um pouco mais Fica um pouco mais, fica, então fica um pouco mais, fica, então fica um pouco mais, fica. Será que a ser só uma aventura, não fica e nada mais. Eu minto quando olho pra você, e falo, não sinto nada. Eu minto quando olho pra você, e falo, liguei errado, foi engano. Na verdade eu quero saber, se faço parte dos seus planos, eu não quero te machucar. Você também não quer mais me dizer te amo. Me dá pra mim, e não me quer mais, já me esqueceu. E pra você já foi passado, e não me quer mais do seu lado, eu vou me entender. Finge que é verdade, que eu finge o que acredito, olha nos meus olhos e me diz que eu sou um bicho. E ter vontade de beijar na minha boca, é um desejo, é uma paixão, que coisa louca. Finge que é verdade, que eu finge o que acredito, olha nos meus olhos e me diz que eu sou um bicho seu. E não me esqueceu, você até tentou, mas seu coração bate mais forte, acho que é amor. Já me esqueceu, você até tentou, mas seu coração bate mais do seu lado, já me esqueceu. Finge que é verdade, que eu finge o que acredito, olha nos meus olhos e me diz que eu sou um bicho. E ter vontade de beijar na minha boca, é um desejo, é um desejo, é uma paixão, que coisa louca. Finge que é verdade, que eu finge o que acredito, olha nos meus olhos e me diz que eu sou um bicho seu. E não me esqueceu, você até tentou, mas seu coração bate mais forte, acho que é amor. É pra apaixonar, Carlinhos, que está. Tô aqui pra descontar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a me tratar, de você em que eu sabia, esqueci há uma semana atrás. É aquela loucura de mudar, tá salvador, esquece, eu nem gosto de calor. Se fez uma cozinha maior, vai juntar a família ao redor, se esquece, já tá fora, é bem melhor. Coração, receitou, de oito em oito anos, sou a dose de antealor. Coração, receitou, de oito em oito anos, sou a dose de antealor. Já falei, funcionou, eu sou paciente, coração, meu doutor. Nesse ano já ganho alta, nem sinto mais sua falta. Nesse ano já ganho alta, nem sinto mais sua falta. Coração, receitou, de oito em oito anos, sou a dose de antealor. E aquela loucura de mudar, tá salvador, esquece, eu nem gosto de calor. Se fez uma cozinha maior, vai juntar a família ao redor, esquece, já tá fora, é bem melhor. Coração, receitou, de oito em oito anos, sou a dose de antealor. Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração, meu doutor. Coração, receitou, de oito em oito anos, sou a dose de antealor. Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração, meu doutor. Vê se eu já ganho alta, nem sinto mais sua falta. Vê se eu já ganho alta, nem sinto mais sua falta. Sozinha nessa casa tão vazia, você fica entediada, abandonada, casou cedo demais. E o marido chega no trabalho, sempre de cara fechada, tome na sala, nem carinho faz. Sábado à noite, as amigas vão saindo pra banalha, e você trocando franhas, com saudade das doidadas. Já faz tempo que você não fica maquiada, mas pra que se maquiar, se é pra arrumar a casa. Casar, casar tão sempre, de repente, viu o que é, ser diferente, ser esposa, e ser namorada. Porque namorado não é mais quente, casamento faz a gente, brisioneta, pessoa amada. E o marido preocupado com o fim do mês, a luz do aluguel, e sendo outra vez, o vapor ficando pra depois, talvez. E você se perguntando onde eu errei, onde eu errei, onde eu errei. Porque namorado não é mais quente, casamento faz a gente, brisioneiro da pessoa amada. Sábado à noite, as amigas vão saindo pra banalha, e você trocando franhas, com saudade das doidadas. Já faz tempo que você não fica maquiada, mas pra que se maquiar, se é pra arrumar a casa. Casar, casar tão sempre, de repente, viu o que é, ser diferente, ser esposa, e ser namorada. Porque namorado não é mais quente, casamento faz a gente, brisioneiro da pessoa amada. E de repente, viu o que é, ser diferente, ser diferente, ser esposa, e ser namorada. Porque namorado não é mais quente, casamento faz a gente, brisioneiro da pessoa amada. Música Música Estou a 500 metros naquele posto, mas ainda indeciso se abasteço lá. Música 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 Não sei, mas me levou voltar e já vem pra me amar, pode se beijar, fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Acho que estou amado pela primeira vez, meu olhar tão pago, mas não sei o que que sei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, amigos e palavras, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não mais sei, eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Sim, amor, mas esse eu começo, eu amo, não sei, mas se levou Vem cá, me ama, vou te beijar, fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Eu não sei Se vai durar, eu não sei E vai durar, eu não Eu me encontrei, quando encontrei você em mim Se tudo isso vai durar, eu não sei Se, amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama, vou te beijar, fazer amor Não sei da minha cabeça o seu nome, seu nome Não sei da cabeça o seu nome, seu nome Não sei da cabeça o seu nome Eu amo o mundo, velho 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 E hoje eu vou me embriagar E um décimo, mas uma certeza Hoje não tem saem pena Mas cachaça tá minha mesa Mas de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Se te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Deste jeito você vai Acabar com a minha tinta Alô, dono do par Alô, dono do par Oh, senhor, amado Hoje eu vou me embriagar Em três mais uma cerveja Hoje não tem saem pereira Pra descachar só pra minha mesa Alô, dono do par Puxei uma moda, hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem chaveira Faz cachaça pra minha mesa Se quer machucar, machucar, mas depois facilitar Desse jeito você vai acabar com a minha vida Quero ouvir Puxei uma moda, hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem chaveira Faz cachaça pra minha mesa Puxei uma moda, hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem chaveira Faz cachaça pra minha mesa Desce mais uma cerveja, hoje não tem chaveira Gabinhos! Desce mais uma cerveja, hoje não tem chaveira Apaixonar Era pra ser só uma aventura, um pico e nada mais Era pra ser um momento qualquer, um pico e nada mais Mas quando chega a noite, dá vontade de te ver, te ver O que fez comigo, eu não consigo esquecer Você é, fica um pouco mais Então fica, então fica um pouco mais Fica um pouco mais Acordem cedo pra se aguardar e a gente conversar Cadê minha coragem, não sei o que eu vou falar Se eu disser que estou apaixonado, vai ferrar Eu sei o que fez comigo, eu não consigo esquecer Você é, fica um pouco mais Então fica, fica um pouco mais Fica um pouco mais Então fica, fica um pouco mais Fica Então fica um pouco mais Fica Então fica um pouco mais Fica Era pra ser só uma aventura, um pico e nada mais É mais uma nova pra vocês Essa aqui é boa demais Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo, liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Você também não quer mais me dizer te amo E me dá pra mim E não me quer mais E já me esquecer E pra você já foi passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que eu sou um bicho E ter vontade de beijar na minha boca É um desejo É uma paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que eu sou um bicho E não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte E acho que é amor E me diz que eu sou um bicho E me diz que eu sou um bicho E não me quer mais E já me esquecer E pra você já sou um bicho E pra você já sou um passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que eu sou um bicho E ter vontade de beijar na minha boca É um desejo É uma paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que eu sou um bicho E não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte E acho que é amor É pra apaixonar Carlinhos Estou aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você que eu sabia Esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Tá salvador Esquece Eu nem gosto de valor Se fez uma cozinha maior Ajudar a família ao redor Se esquece Janta fora É bem melhor Coração Receitou De oito em oito anos Sou a dose De amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração Meu doutor Coração Receitou De oito em oito anos Sou a dose De amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração Meu doutor Nesse ano já ganhava Sinto mais sua falta Nesse ano já ganhava Vem sento mais sua falta E aquela loucura de mudar Pra salvador Esquece Eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior Ajudar a família ao redor Esquece Janta fora É bem melhor Coração Receitou De oito em oito anos Sou a dose De amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração Meu doutor Coração Receitou De oito em oito anos Sou a dose De amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração Meu doutor Nesse ano já ganhava Nem sinto mais sua falta Nesse ano já ganhava Nem sinto mais sua falta Tenho Eu sou paciente Obrigado.